Olá meus amores mais uma vez com vocês para você que ainda não me conhece meu nome é Paloma Silveira e seja muito bem-vindo ao meu canal aproveita esse dia para se divertir e cozinhar comigo e vamos lá mais uma receita do dia e o que temos para hoje é um franguinho assado gente recheado no alho delicioso e eu uso nessa receita sobrecoxa aqui eu vou tirar toda a pele e desprezar logo depois que eu retirar a pele eu passo a faquinha aqui no meio e abra sobrecoxa para que aberta sobrecoxa e agora depois que eu abri a sobrecoxa eu vou temperar eu uso páprica doce pimenta branca as sobrecoxa eu só tempero com temperos secos aqui eu tô usando curry uso molho de tomate a quantidade a gosto aqui eu tô fazendo com a sobrecoxa mas você pode estar usando qualquer parte do frango o peito é uma ótima sugestão aqui eu vou usar também tempero completo shoyu vou usar um envelope de tempero completo e agora vou misturar e aqui eu deixo marinando por meia hora logo em seguida eu levo para fritar gente eu já cheguei aqui no fogão vou ligar o fogo vocês agora é isso como podem ver olha já tem óleo na frigideira e agora eu vou começar a fritar as sobrecoxas gente aqui eu vou deixar fritar dos dois lados quando fritar de um lado e do outro eu volto mostrando pra vocês como é que ficou agora eu vou tampar e vai fritar em fogo baixo já eu volto com vocês quando eu tampo a frigideira cria ao redor do frango um pouquinho de água que ajuda bastante na hora da fritura enquanto o frango tá no fogão assando eu vou fazer um molhozinho de maionese só que ele é um molho bem firme aqui eu tenho dois dentes de alho eu tiro essa partezinha daqui olha aqui eu vou acrescentar um pouquinho de óleo e vou fechar e aqui eu vou levar para o forno por 10 minutos não precisa ser forno pré-aquecido e já volto com vocês já tá gostando da sugestão de hoje se tiver gostando deixe seu like se inscreva compartilhe com amigos vizinhos parentes aqueles que vocês acham que vão gostar muito desse tipo de sugestão agora que já secou toda a água que havia aqui dentro da frigideira agora vou tirar a tampa ele vai terminar de fritar sem a tampa olha só ficou bonita que já tá agora eu vou só aguardar fritar desse outro lado dourou tá pronto aí nós já vamos para o próximo passo gente tá aí o frango bem douradinho agora eu já vou transferir ele para a assadeira acompanhando passo a passo tá aqui o alho eu já tirei do forno olha só ele fica bem fácil de abrir gente fica bem molezinho aí eu já tô passando para um bolzinho e aí eu amasso com um garfo olha gente ele fica tipo um patezinho bem facinho de amassar para essa quantidade de alho que são dois dentes eu vou usar seis colheres de maionese bem cheias agora que eu já acrescentei as seis colheres de maionese eu misturo eu vou acrescentar suco de meio limão apenas algumas rodas e misturo mais uma vez e agora vamos para a próxima etapa e agora eu vou passar o frango que foi assado para assadeira aqui é o óleo que foi frito eu tô acrescentando depois de acrescentar todo o frango eu vou acrescentar ao frango a maionese que eu misturei agora gente vocês não fazem ideia como é uma delícia essa receita é super suave o gosto do alho ai mas pode fazer com alho cru pode mas eu sugiro que faça do jeito que eu fiz gente que é uma delícia e agora sobre o frango eu vou acrescentar queijo coalho gente vocês pode estar usando outro tipo de queijo muçarela parmesão ralado queijo minas também é uma delícia e aqui eu vou colocando já eu vou voltar com vocês tá bom e ficou assim agora eu vou levar para o forno por dez minutos não há necessidade de ser o forno pré-aquecido e aqui tá o frango que já tirei do forno agora gente vem a melhor parte que eu sei que muita gente gosta vamos lá gente para dar um gostinho eu tô acrescentando cheiro verde então servidos gente olha só a situação gente pensa num frango saboroso esse daqui aquele frango mega gostosão uma delícia sugiro que façam vou abrir aqui para que vocês possam ver como é que fica dentro olha só nossa gente que delícia muito bom eu vou continuar comendo aqui e agora tem um recadinho para mim e para sua vida é que nunca foi sorte sempre foi Deus e se ele permitir já já nos encontraremos no próximo vídeo até lá bye bye tchau tchau tchau